Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, é uma brasileira na Alemanha. Eu vim trazer a Kim, eu e o maridinho, né? Hoje a Kim tem competição. Estão vendo aqui vários carros estacionados, é porque tem um estádio, por incrível que pareça, aqui no meio do nada, lá dentro tem um estádio e as crianças estão tendo competição. Vocês sabem, a Kimberley faz esportes olímpicos e hoje é dia de competição. Aí eu disse ao maridinho, deixa eu dar uma voltinha, dar uma andadinha, aproveitar, respirar o ar fresco. Nem cidadezinha assim no interior é outra coisa, né gente? Parece que a gente está indo ali no interior, mas é uma cidade, é uma cidade, mas tem essa área rural. Olha, deixa um joinha aí pra mim, deixa um joinha aí nesse vídeo e se inscreve também no canal, tá? Ativa o sininho pras notificações e hoje eu vou falar uma coisa aqui com vocês. Sabe, gente? Eu estive pensando seriamente esses dias com relação à academia, isso mesmo, sobre a academia, sobre esportes, sobre saúde. E hoje eu estou aqui no meio do milharal. Sabe que antigamente eu já pegava muito milho aqui, viu? Eu já peguei muito milho no milharal. E eu fazia canjica, eu fazia mingau de milho. A Kimberley ama, ama, ama tudo no milho. E eu pegava, pegava milho, mas agora como vocês estão vendo, ó, estão secos. E, nossa, a Cate é assim, né? Eu começo a falar da academia, mas é porque eu estou passando aqui no milharal e eu estou lembrando desse tempo. Tem um pessoal ali embaixo também, ó. Eles estão colhendo, acho que... Tá vendo? Será que tá dando pra ver? Tem um caminhão, tem algumas pessoas e tem algumas saladas, repolho, tipo repolho, também aqui. E aqui, nessa parte de cá, com certeza vai passar o caminhão tirando tudo, porque aqui já é alimento pras vacas, pros animais, né? Porque, afinal de contas, apesar desse sol lindo, maravilhoso, esse sol, nós estamos aí no outono. Mas no outono acontece isso também, né? De... das temperaturas. Ou dá um sol maravilhoso, ou então cai uma neve e, de repente, isso aí pode muito acontecer. Mas voltando ao assunto da academia. Minha gente, esse ano de 2024 foi, assim, pra mim, cheio de coisas, sabe? Coisas boas, muitas coisas boas aconteceram. E estão acontecendo, porque o ano não acabou. Mas uma das coisas boas, que foi logo em janeiro, foi eu me matricular em uma academia. Por que, Kátia, você foi pra academia? Gente, a idade chegou. Eu nunca fiz academia na minha vida toda, nunca. Nunca nem treino em uma academia. Mas eu senti a necessidade de fazer exercícios. Eu sempre fiz exercícios em casa. Pego meu vídeo no YouTube, pego alguém muito mara, e aí ficava fazendo aqueles exercícios, 10 minutos. Era HIIT. Eu lembro que eu fazia muito HIIT. Eu não sei se vocês conhecem. High Intensive Speed... Ah, não sei. Não lembro mais o nome. Mas era tipo assim, pra você dar uma acelerada no seu metabolismo. Você acelera, dá movimento ao coração. E o exercício que você fazia, em 15 minutos, 20 minutinhos, isso queimava aí, dois dias queimando. Então, eu gostava muito de fazer o HIIT. Era tipo assim, um cardio, né? Maravilhoso. Sempre gostei. Mas, minha gente, eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar muito, muito, muito de verdade. Primeiro, eu trabalhava mini-job, né? Eu trabalho pra uma... A Abigail Ornett. É tipo uma senadora, uma deputada, alguma coisa assim. E ela trabalha muito lá em Berlim. E na minha cidade também. Que não vem ao caso ficar falando da cidade. Vocês ficam aí perguntando, qual é a cidade que você tá, Kátia? Em que cidade, gente? Não vem ao caso eu ficar falando em que cidade eu estou. Até por motivos de segurança, né? A gente nunca sabe. Enfim, eu comecei a trabalhar pra essa funcionária do governo. E gostei muito. Foi um desafio, assim, enorme. Porque é um trabalho de escritório. Onde eu tenho que trabalhar no computador. No início, eu jogava os dados no computador. Então, até aí, tava beleza, né? Mas aí, minha chefe se espalhou. Gostou dos meus serviços. E aí, já me deu mais tarefas. Então, o que eu fazia de pouco agora é muito, muitão. Então, eu faço várias coisas no escritório. Eu e uma colega minha, né? Essa minha colega, ela é alemã. Então, trabalhamos nós duas no escritório. Muitas vezes, eu tô sozinha no escritório. Porque minha colega faz home office. Porque ela tem uma bebezinha, né? Uma criança pequena. Então, a maioria das vezes, quem tá sozinha no escritório sou eu. Foi difícil chegar até esse ponto de eu estar trabalhando sozinha no escritório. Foram muitas dificuldades com relação à língua, com relação à escrita em alemão. Porque ainda é um desafio pra mim muito grande. O meu alemão não é perfeito. Mas eu topo qualquer coisa, sabe? E meto as caras mesmo. Vou lá. Se der errado, vão dizer, olha, não dá. Mas até hoje, graças a Deus, tudo deu certo. E eu continuei trabalhando pra essa funcionária do governo. Bom, até então, trabalhar no escritório tá tudo certo. Tava tudo bem. Eu trabalhava só duas vezes na semana. Então, dava pra eu conciliar a minha vida dentro de casa. Minha arrumação de dona de casa, né? Limpeza. Comida. Tudo. Tava tudo certinho. Ia duas vezes na semana pro escritório. E os restantes dos dias era cuidando da casa. Da família. Aquele cuidado normal de dona de casa. Que quem é dona de casa sabe muito bem. Mas que dava super bem pra eu conciliar tudo. Até que... O que é que acontece? A Kim cresceu. Minha filha tem... Tomara que não fique muito barulho aqui pra vocês. Mas a minha filha tem 11 anos. E agora ela saiu do Grundschule, né? Que é o ensino básico. E agora vai ir pra o ensino normal. O ensino... Não é ensino médio. Ai, eu nem sei mais os níveis, mas... Como que tá? Mas ela foi agora pra o ensino normal. Né? Tipo a quinta série. E ela foi pra uma outra escola na cidade grande. Que é justamente aonde eu trabalho. A cidade onde eu trabalho. E eu pensei... Bom, agora a Kimberly já tá, né? Tá se desenvolvendo. Já pega um ônibus pra ir pra escola. Eu quero fazer algo mais. Porque só trabalhar mini-job. Além do dinheirinho ser pouco, né? O mini-job hoje em dia... Ele tá pagando 540. 540, se eu não me engano. Mas são poucas horas. Eu trabalho o quê? Oito horas semanais pra receber 540 mensal. Mas eu queria fazer algo mais. Eu queria ter um trabalho, assim... Meio período, né? Voltar a trabalhar. Porque eu sempre trabalhei aqui na Alemanha, gente. Quem chegou aqui no canal agora... Talvez não conheça, assim, muito bem a minha história. Mas corre aí nos vídeos antigos. Vocês vão ver que eu sempre trabalhei aqui. Muitos anos no McDonald's, etc. e tal. Mas eu pensei... Vou fazer alguma coisa. Eu quero fazer algo que eu possa ajudar as pessoas. Foi aí que veio a ideia de trabalhar com idoso. Meu filho falou... Olha, tem um trabalho bem bacana. Que é um trabalho que você não precisa fazer nenhum serviço. Trabalho corporal com idoso. Que é trabalhar como betroyering. Então, eu vou assessorar esses idosos. Eu vou trabalhar com a parte motora, psicológica. Fazer atividades como a dança, a dança sentada. Eu vou fazer a terapia ocupacional do idoso. E aí, eu achei massa essa ideia. Corri atrás, eu e o maridinho, para encontrar um lugar que tenha o curso. Conseguimos. Fui. Fiz esse curso. Esse curso teve a duração de mais ou menos uns três meses. Quase quatro. Ah, já está passando o caminhão aqui, ó. Os tratores, né, gente? A área rural. Eu estou no interior. Mas é isso. Aí, eu fiz o curso. Foi maravilhoso. O curso muito bom. De verdade. Super indico para brasileiros que estão aqui na Alemanha ou qualquer parte da Europa é que vale muito a pena fazer um curso para ter um certificado e você ser realmente habilitado para trabalhar com idosos fazendo esse tipo de trabalho de terapia ocupacional. Fiz o curso. Imediatamente comecei a trabalhar, né? Não demorou muito. Só que o meu trabalho de mini-job, eu não queria largar. O meu trabalho com essa política é maravilhoso, gente. É muito bom. Eu aprendo muito e eu não queria largar. Então, eu mantive o meu mini-job e aí peguei o trabalho com os idosos. Ou seja, trabalho 50% com idosos e mais esse mini-job que é com a política. E aí, o que é que veio com tudo isso? Acontece que com tudo isso, com tanto trabalho, o meu tempo ficou curto. E fiz agora 50 anos, né? 50 aninhos. Não sou mais nenhuma menininha, nenhuma moçoila. Só em fevereiro, fiz 50. Quem não viu meu vídeo de aniversário, aí corre, porque esse vídeo, nossa, bombou aqui no canal. Foi uma festa muito maravilhosa que eu fiz. Foram dias festejando os meus 50 anos. Porque sim, devemos comemorar cada ano que a gente tem de vida. Vale a pena comemorar, chamar os amigos e... Ai, gente, foi muito bom. Enfim, agora eu tenho dois empregos, a casa pra cuidar, filhos, comida, alimentação, limpeza e tudo mais. Então, a Kátia ficou abarrotada de trabalho. Mas, mesmo assim, eu ainda queria me exercitar, me movimentar, fazer algum exercício. Porque eu já não tinha mais tempo de ficar lá no YouTube, botando um videozinho de exercícios pra eu fazer em casa e etc e tal. Eu já não tinha mais motivação pra isso, minha gente. Então, eu pensei, olha, eu vou me matricular em uma academia, porque lá tem os aparelhos. Eu vou trabalhar especificamente alguma parte do meu corpo, do meu corpete, perna principalmente, porque as pernas doem muito por conta das varizes que eu estou pra operar. E aí, gente, fui, me matriculei toda lega e sauditante. Uma amiga minha turca, ela que me levou e ela me motivou. Vai, 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 Kátia, é massa, é top. Meu marido disse, não, a academia não é pra mim. Eu já me matriculei uma vez, não faço mais, eu acho chato, é muito chato, chato, enfim, chato. E eu disse, não, marido, vamos, vamos, a gente vai, vai nós dois e a gente faz e a gente acontece. E o marido disse, não, eu não vou, se você quiser ir, vai lá. Tu, eu não vou, não gosto, não quero. Mas eu estava super motivada e aí eu fui. Me matriculei em janeiro, início de janeiro, né? Quando começa o ano, começam aquelas promessas, né? Vou perder peso, vou fazer um projeto, concluir algum projeto que eu tenho vontade. A gente vai cheio de sonhos no mês de janeiro. Um mês de janeiro é aquele mês das promessas, dos sonhos, dos desejos. Não é verdade? Coloca aí nos comentários se não é. Pois é, e eu estava nessa onda. Me matriculei e fui com todo o gás. Gente, eu ia toda semana, umas três vezes na semana e eu ia, ficava alegre, me senti leve, me senti mais magra, me senti mais durinha. Ave Maria, nossa, eu estava me sentindo a titia da academia. Chega fevereiro, continuei, veio meu aniversário, ainda naquele pique todo. Veio março também, eu estava ainda no pique, mas já diminui os dias da academia. Já não ia assim três vezes na semana, já diminui, já em março. Abriu, já diminui também. E aí veio maio e veio junho. Chegou o verão na Alemanha. A gente viaja, a gente passeia com o motorhome. Chegou o período da minha viagem para o Brasil, que foi aí no final de julho. Peguei agosto, mês de agosto aí no Brasil. Peguei o inverno no Brasil, mas foi maravilhoso, maravilhoso top. Mas aí diminui bastante as minhas idas na academia. Bom, eu tenho um contrato de um ano na academia e já estou começando a pensar em não renovar esse contrato. Por quê? Porque eu encontrei uma outra possibilidade de eu me movimentar, mas de um jeitinho que eu goste mais. Que eu me sinta bem, que eu tenha outras pessoas. Sabe por quê, gente? Eu não sei vocês aí. Talvez no Brasil seja muito diferente. Talvez não. É diferente porque a minha irmã, as minhas irmãs, elas fazem academia. E elas dizem que ali é uma família. A galera, todo mundo se conhece. E todo dia é uma piada, todo dia é uma alegria. É um motivando o outro. E aqui, minha gente, na Alemanha? Meu Deus do céu! Você só diz um bom dia. Você vai para a sua máquina. Você faz seu exercício. Se você precisar de um treinador, tem uma pessoa lá para te falar alguma coisa. Mas não é aquela coisa. Nem as músicas que tocam na academia eu gosto, gente. É aquelas músicas chatas de eletrônica. Eu não gosto de música eletrônica. Não tem um pagode, não tem um axé. Tudo bem. É pedir demais, né? Claro, Kátia, bote seu fone de ouvido e fica ouvindo seu axé, sua música, seu pagode. Não gosto. Não gosto. E para a academia, com... Eu até tenho. Eu tenho fone sem fio, aquele negócio que bota aqui. Mas quando eu coloco aquele fone no ouvido, que eu só ouço a música e eu não ouço nada ao meu redor, isso me incomoda. Eu não consigo relaxar. Parece que está acontecendo algo fora e eu não estou prestando atenção. Tipo, você andar com fone de ouvido na rua, você andando, vir um carro atrás, você não ouve. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho que estar com os meus ouvidinhos antenados em tudo que está acontecendo ao redor. Para eu me sentir bem, me sentir segura, à vontade. Então, vai com a música da academia mesmo. Aquelas musiquinhas chatas, mas a gente vai ouvindo. Mas é aquela coisa, né, gente? Não tem uma amiga do lado também. Não tem um conhecido, não tem um... Nada, nada. Eu digo, a academia aqui na Alemanha é muito chata. É muito chata. E eu estou totalmente desmotivada. Essa é a minha palavra. Desmotivada. Infelizmente. E por que eu venho aqui compartilhar isso com vocês? Porque isso também é a minha vivência, minha gente. Gente, eu sou uma brasileira que vivo aqui na Alemanha. Tenho as minhas alegrias, minhas tristezas, minhas vitórias, minhas derrotas. E eu compartilho isso com vocês aqui, ó, na lata. Com Kátia é na lata mesmo, sabe? Porque, sei lá, conversando com vocês, eu sei que vocês também me motivam para muitas coisas. Mas eu estou realmente assim. Eu ainda não cancelei porque é um contrato, né, de um ano. Então, até janeiro eu estou nesse contrato. E eu tenho uma outra coisa. Uma outra queixa. Por exemplo, antes de eu ir para o Brasil, né, junho, eu já praticamente nem estava indo mais para a academia. Julho, final de julho, já era a viagem para o Brasil. Aí que eu não fui mesmo, né? Agosto, não fui. Setembro, eu ainda não pisei na academia. Ou seja, você vai pagando, vai pagando e você não bota nem o pé lá, né? E aí eu quero ver se eu consigo me motivar até, assim, o final desse ano. Mas tem um grande detalhe, minha gente. Eu tenho varizes. Essas varizes cresceram muito e estão me incomodando muito. Ou seja, eu vou fazer uma pequena cirurgia. É uma pequena cirurgia, mas não deixa de ser uma cirurgia. É pequena porque eu vou fazer em um ambulatório mesmo. É uma cirurgia de varizes. Quem já fez, coloca aí nos comentários. Porque eu não tenho noção. Eu tenho uma cunhada que ela já fez, né, também. Mas o dela eu acho que era vasos, alguma coisa assim. Tenho até que perguntar novamente. Mas, no meu caso, são as varizes que estão grossas e elas doem. Elas doem. Meus pés ficam inchados. Quando eu trabalho, minha gente, nos dois empregos, eu chego em casa, eu já não quero nem ir pra academia. No dia que eu trabalho nos dois, eu não quero nem ir pra academia. Eu quero ir pra casa porque eu tenho que preparar a comida, né? Eu tenho que fazer a comida de todos da casa. Então, isso aí também acaba, né, desmotivando. Se eu pudesse ir aos dois empregos, chegar em casa e ter uma comidinha pronta, maravilhas, mas não é assim. Muitas vezes eu chego em casa, ainda tenho que preparar a comida, ainda tenho que dar uma limpadinha, deixar um banheiro asseado. Porque eu gosto da minha casa asseada, minha casa limpa, minha casa cheirosa, arrumada. Eita, quanto um mosquito, minha gente. Corre! Os mosquitos atacando aqui. Vocês me entendem? Vocês estão conseguindo captar as minhas dores, as minhas angústias? E o meu desabafo? Pois é. Então, tem esses babados aí. O fim da academia, ou ficar na academia. Vou me operar. E não vou poder ir pra academia. Então, vai ser mais alguns dias ou semanas, né, porque eu não vou poder fazer nenhuma coisa pesada. Pelo menos o médico falou. Você não pode carregar peso. Você não pode fazer muito esforço, né, num período quando, depois de terminar a cirurgia, você não pode fazer isso. Então, provavelmente, eu não vou ficar lá na academia levantando o peso nas pernas, porque não vai dar certo, né? Então, minha gente, esses são os meus dilemas do momento. E vamos ver o que é que vai acontecer aí, as cenas dos próximos capítulos. Porque eu realmente estou muito, assim, muito na dúvida, muito tentada em sair. Vocês já passaram por isso? Ai, dúvida cruel, minha gente! Socorro! Mas, de tudo, a gente pode dar graças, né? Vamos dar graças a Deus, porque a gente tem saúde pra ir pra academia. Eu tava falando com uma amiga agora, no telefone, e ela tava dizendo, Kátia, quando a gente passa por problemas de saúde, e a gente pensa, ah, hoje eu posso ir pra uma academia, hoje eu posso fazer um exercício, a bênção é tão maior do que qualquer outra coisa. Então, de certa forma, vamos agradecer a Deus, né? Primeiro, porque eu tenho saúde pra ir pra academia. Segundo, porque eu ainda posso pagar, né? Pois é. Então, é aquela coisa, né? Vamos balancear e ver também as coisas positivas que a gente tem ao redor. Mas deixa eu mostrar um pouquinho, gente, de uma coisa bem bacana aqui. Deixa eu mostrar. Olha só, aqui já foi uma plantação. Lá embaixo, ainda tem milho. Esse daqui, ó, tá vendo? Eles já tiraram, já tiraram o milho. Ó, aqui, tá vendo? Ainda tem alguns milhinhos aqui. E, tá vendo? A máquina já passou aqui, já tirou os milhos. Ainda ficam alguns aqui, pra alegria aí dos passarinhos, ó. Olha só. Tá vendo? Mas isso aqui tudo, ó. Já tiraram o milho todo. Já tá terminando essa estação. É a estação agora de muitas colheitas de safras antes do inverno chegar. Então, o outono na Alemanha também significa fartura, colheita. Olha só. Aqui está tendo as competições. Ele deve estar lá embaixo. E engraçado que nesse tipo de competições só tem, assim, mais ambulância. Mas não tem polícia. Nunca tem polícia. São mais ambulâncias. No caso de alguém passar mal, ou algum atleta se machucar, como já aconteceu muitas vezes. Ali onde vocês estão vendo bastante, gente, é onde tem a comida. Então, é muita gente querendo comer sua salsichinha com pão. E olha só que eu estou esperando. Nós estamos levantando o acampamento, as competições já encerraram. Vamos ver se tem uma coisinha aqui para a gente comer. Estou cheia de coisa aqui. A gente leva tudo, leva cadeira. Eu preparo frutas, lanches. Mas mesmo assim dá vontade de comer. Aquela salsicha com batata frita. Ah, é tão gostoso. Já cheguei, já troquei o modelito. Estou arrastando o maridinho. O maridinho não gosta de festinha na cidade, porque já viu, né? É aqui, né, gente? É aquela coisa. Cidade pequena. Todo mundo sabe, conhece todo mundo. Todo mundo vê todo mundo. E ele acha, assim, muito chato. Chato, parado, parado. Então, eu estou arrastando ele porque o meu filho já está lá embaixo na festa, curtindo. Já meu filho ama. Eu também gosto. Mas meu marido, não. Estou aqui arrastando ele. Ele está revoltadíssimo. Ele está muito revoltado, só porque estou forçando a ele para vir para a festinha. E esse é o movimento da minha cidade. Vamos ver? É, maridinho veio. A cara da felicidade. Não está feliz, mas tem que acompanhar a esposa. E eu vou andar sozinha? Eu vou sozinha para a rua? Não. Tem que ter uma companhiazinha, né? E eu vou andar sozinha. Olha, já estão fechando aqui, encerrando a feirinha. Porque ainda nem é final do dia, mas tem horário para tudo aqui, né, gente? Então, eles já estão começando a arrumar as coisas para levantar o acampamento. Olha, nas feiras ainda se vendem cartões. E aí, vamos lá. Fala pra lá. Eu acho que ele vai fazer isso. Ah! A gente pode dar a sua panela! Já vai comer. Já come! Música 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 É quem já tá aqui. Tá com a ticca mesmo. Tá bem menina! um pouco de um café e aqui nós vamos aqui você pode colocar um café 50 é um café mas não é bem é um café não é muito mal é muito mal muito mal também Legenda Adriana Zanotto